Oi, meu nome é Isabela e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa. O tema é ativos inteligentes e seus impactos na economia circular em hotéis do Distrito Federal. Então vamos lá. O contexto da pesquisa está relacionado à economia circular, que é um modelo econômico que se busca manter os materiais disponíveis em vez de descartá-los, a fim de reduzir o uso de recursos e a demanda de energia. Ela pode trazer benefícios à sociedade e tem ganhado cada vez mais popularidade, mas tem desafios à sua implementação. Então a utilização de tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas, o big data e ativos inteligentes, pode ser uma ferramenta para implementar a economia circular. Um dos segmentos em que a transição para a economia circular se mostra necessária é o do turismo. É um setor econômico em que o serviço de hospedagem é o mais proeminente. O objetivo então foi investigar como as empresas do segmento hoteleiro poderiam utilizar ativos inteligentes enquanto instrumentos de economia circular no Distrito Federal. E os participantes da pesquisa seriam gestores de hotéis sustentáveis estabelecidos no UDF. Então, partindo para a metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória, descritiva e qualitativa. O procedimento técnico é o estudo de caso e para a coleta de dados foi elaborado um questionário direcionado aos gestores de hotéis sustentáveis no UDF. O Data Sebrae aponta 317 empresas no UDF classificadas como hotéis. E como não foi possível determinar uma amostra exata, determinou-se a amostra por conveniência e acessibilidade. O questionário foi divulgado amplamente e enviado para profissionais do ramo de turismo, mas a coleta não obteve retorno significativo, então, em vez do questionário, a coleta de dados foi realizada via análise documental em um website de hotéis. Então, a análise ocorreu por meio da análise de conteúdo. Com base na análise documental, foram levantadas algumas práticas sustentáveis relacionadas à economia circular, como conservação de energia, de água, redução de resíduos e de despediços alimentares, promoção de meios de transporte sustentáveis, promoção de ecoturismo. Foram encontradas as relações de hotéis sustentáveis e biohotéis, que têm compromissos e metas mais claras relacionadas à proteção do meio ambiente, como substituição da eletricidade tradicional pela verde, conservação de recursos, redução do uso de plástico. Também foram encontrados os principais ativos inteligentes relacionados às práticas, como sensores de luz, sistemas de irrigação inteligente, automatização da conservação de água e de energia. E, além disso, também podem ser feitos investimentos em infraestrutura, que podem contribuir para a sustentabilidade e economia circular. Então, partindo para as conclusões da pesquisa, a integração entre a economia circular e essas inovações tecnológicas têm o potencial de alavancar novas fontes de valor e de contribuir para a construção de uma sociedade que se relaciona de forma mais harmônica com o meio ambiente. Brasília é a sexta cidade do Brasil com o maior número de hotéis, contando com 11 mil estabelecimentos. O setor hoteleiro gera 85 mil empregos e representa 2,5% do PIB da capital. Então, o DF pode ser considerado um recorte espacial relevante para pesquisas relacionadas ao setor hoteleiro. E entender como os ativos inteligentes podem ser utilizados para alcançar a economia circular é importante para que o setor possa progredir sem ignorar a questão da sustentabilidade. Em um mundo em que a tecnologia está sempre presente, é preciso utilizar desse recurso para frear os avanços do crescimento global e da gestão de recursos naturais e não renováveis. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.